E teve boatos que eu estava na pior. Se isso já está na pior, porra, que quer dizer está bem, né? Beijo, Luísa Marilac. Adoro. Nós estamos na pior, maricão. Eu fui no hotel Xerazade e o ingresso mais barato, na meia entrada, está totalmente fora do nosso orçamento. Para de show, ridícula. Olha o que tem aqui na minha mão. Eu consegui dois ingratos com Jássica. Ai, eu creio. O senhor não está aqui, ó. Obrigado, senhor Maricão, me dá ingresso, me dá ingresso a minha professora. Calma, eu arrisquei minha vida por causa desses dois convites aqui. Você acha que eu vou te dar assim de mão beijada? Não. Está bem? O que eu vou ter que fazer em troca? Você vai ter que me seduzir, seu louco. Quero seduzir, não? Quero seduzir, maricão, gostoso. Delícia. Não. Delícia, gostoso. Não quero um machão policial, um boyzão, um ogro. Não quero uma gazela louca no sofá vermelho. Você está doido, né? Não dá tesão nenhum isso daí. Cadê? Eu quero voz com farinha. Estás preso em nome dele, além. Não. Parou. Parou. Eu sou uma mulher indefesa, cara. Calma, calma, mulher. Senão eu vou ter que usar minha força bruta. Para. É sério. Eu preciso ligar para os meus advogados. Estás preso por 20 anos. Sem usar salto nem peruca. Não, parou. Você parou. O que é isso? Eu pedi para você me seduzir, não para você me assustar. Desculpa, maricona, que eu sou muito masculina. Eu não consigo controlar o meu macho alfa. Tá bom, tá bom, Alejandro. Vamos logo para essa festa, tá? Você dá para o gasto, beleza? Ó, eu quero ser quadrada e interrogada. O Abusélio, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não tem uma flanela no seu palácio inteiro. Como é que eu vou limpar o vaso da sua avó? Tive que pegar uma blusinha de Jéssica, né? Para fazer isso. Dona Jo, esqueci de pôr na lista. Mas, por favor, por gentileza. Pede para a sua família evitar problemas com a polícia do meu balácio. Abusélio, como assim, polícia? Você está nos ofendendo. Nós somos honestos, Abusélio. Aqui nunca entrou polícia nenhuma e nem entrará. Ora, ora. Mãe, mãe, a polícia levou perdi-nando. Jéssica, estou aqui. Ah. O que foi que você falou? A polícia levou perdi-nando. Eu ouvi um policial dando voz de prisão para ele. Ele estava falando espanhol, porque todo gringo acha que nós, brasileiros, falamos espanhol. Peraí, Jéssica, peraí, vem cá. Vai ver que era o Alejandro. Não era Alejandro. Eu conheço a voz de gazela de Alejandro. Era um cara macho mesmo, entendeu? Másculo, falando grosso. Gente, e agora? O que a gente faz? A gente, eu não sei. Porque eu não vou ajudar um cara que roubou meus dois ingressos para a festa do Hotel Xerazade. Cadê a conjuntivite do deserto? Cadê o terçol? Cadê a febre? Cadê, Jéssica? Mãe, eu comprei caso eu melhorasse da minha conjuntivite, entendeu? Eu sou uma pessoa esperançosa. Entendi, esperançosa. Segura isso aqui, tá? Que eu tenho mais o que fazer, tá? E, ó, mesada cortada. Caraca, mãe, por favor, eu não quero ficar responsável por isso aqui, cara. Eu tenho medo de gente morta dentro do vazio.